A Autoridade Portuária de Santos, ligada ao Governo Federal, pretende construir o túnel entre Santos e Guarujá por meio de uma parceria público-privada, a PPP, e deve dispensar a participação do Governo Estadual de São Paulo no projeto e na gestão após a obra ser concluída. Inicialmente, o Governo Federal pretendia construir o túnel por meio de obra pública, com verbas da União, do Estado e da própria Autoridade Portuária. Agora, a ideia é que a conta de R$ 5,8 bilhões seja dividida entre a Autoridade Portuária e o setor privado, com a entrega da gestão do túnel ao vencedor do leilão por até 70 anos. A decisão de avançar com o projeto sem participação do Governo de São Paulo ocorreu após, na avaliação do Governo Federal, ficar claro que o Estado não havia separado verbas no orçamento de 2024 para a obra. Vamos começar com o Sérgio Santana, que é lá de Santos. É um clamor, imagino, da comunidade toda da Baixada Santista, em especial de Santos e do Guarujá. Há muito tempo já que eles pedem por essa obra, o túnel que liga Santos a Guarujá, para deixarem de fazer uma volta toda entre uma cidade e outra. Como você recebeu essa notícia, Sérgio Santana? Então, Kubayashi, é uma obra importante para a Baixada Santista, no geral, até porque tem o maior porto da América Latina. É uma obra que já é discutida desde 1970, e só agora parece que realmente vai sair do papel. Mas o que nos entristece é a forma que está sendo proposta, sem o apoio do Governo Estadual. Então, me parece que alguém quer ser o pai da criança nesse sentido. Nessa situação, a gente entende que várias audiências públicas já foram realizadas na nossa, principalmente, Câmara Municipal lá de Santos, até mesmo na Assembleia Legislativa. Eu acho que essa notícia tem que ser trazida à Casa de Lei, que é a Câmara Municipal, novamente, independente de ser uma obra federal, até por conta dos impactos que irão ocorrer, tanto na cidade de Guarujá quanto na cidade de Santos. Nas outras audiências públicas, valores que seriam indenizados às pessoas que moram nos bairros próximos do início da obra, eram valores que iriam fazer com que essas pessoas morassem de aluguel a vida inteira. Pessoas que têm ali aquelas casas como heranças de familiares antigos. Então, o que nos entristece aqui é que ainda não foi dada nenhuma sinalização dessas audiências públicas. Alvinson Farinazo e o governador Tarcísio ficou de fora. Ele, que já era entusiasta dessa obra, quando era ministro da infraestrutura, tinha planos para o túnel Santos-Guarujá, não vai participar. O negócio vai ficar com a autoridade portuária, mas iniciativa privada. Você acha que qual é o recado político que a gente pode tirar dessa decisão? A gente tem que ver, né, Kobayacho, o beneficiário final. Se a obra sair, para mim, quem vai fazer? Se é o governo estadual, se é o governo federal, não interessa. Desde que a obra saia. Agora, o problema que a gente tem aqui no Brasil é o seguinte, pessoal. Vocês já pararam para pensar uma coisa. Olha a expansão da malha ferroviária do Brasil nos últimos 50 anos. E olha e compara, por exemplo, com a expansão da malha ferroviária chinesa no mesmo período de tempo. Depois você compara também com a melhora que a China e outros países da Ásia. A Ásia, em geral. Quando eu falo China, eu estou falando também Indonésia, Malásia, etc. Vietnã. Países democráticos e não democráticos aí. Mas a expansão que eles fizeram, por exemplo, dos hubs logísticos. A gente não consegue avançar aqui. O problema é esse. O problema é que a gente discute, né, quem é que vai ser o pai da criança. Mas o foco, o foco, que deveria ser a obra importante, eu andei consultando o mapa aqui, parece que ela é extremamente importante. Ela precisa sair. Agora, o problema é que a gente cai naquilo que o Mano levantou aqui, né, na confusão de poderes, etc. Pessoal, no final das contas, o Brasil virou um país onde o poder foi loteado. Muita gente mandando. Hoje você tem o executivo, o legislativo, o judiciário, mas entra o Ministério Público, entra o procurador, entra não sei o quê, as ONGs. Quer dizer, no final das contas, é muita gente cuidando da vida do cidadão para que ela piore. Porque é muita gente mandando. E as coisas acabam não saindo. Eu acho que discussões como essa que o Sérgio Santana apresentou são extremamente importantes, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que a gente poderia simplificar, né, diminuindo a quantidade de atores que atuam em cima do fato em si. Você quer ver o negócio? Vou te dar um exemplo. Você começa uma obra, por exemplo, lá no Tucuruí. Qualquer promotor pode ir em qualquer juiz e pedir o embargo dessa obra. Sendo que obras grandes desse tipo, o ministro Aldo Ribeiro, ele tem uma ideia que é interessante. Ele falou, isso só deveria ser decidido pelo Procurador-Geral da República. Então, a gente precisa mudar isso daí. Eu acho que tem muita gente mandando no país e a gente acaba não chegando em lugar nenhum. Agora, Mano Ferreira, se esse túnel sair do papel, virar obra feita, a gente vai ter muitos benefícios. A gente pode elencar aqui vários, né? A questão da mobilidade, a questão da diminuição de custos, a questão ambiental com o tanto de carbono que vai deixar de ser emitido. Outro dia eu vi alguém falando sobre isso, um estudo que mostra que o fato do caminhão ou dos caminhões deixarem de dar uma volta toda e passarem pelo túnel vai gerar uma redução de não sei quantas toneladas de carbono. Ou seja, é muito benefício para toda uma sociedade, principalmente para a Baixada, principalmente para quem mora lá. Mas também para o Brasil, para o Estado. E aí, independente de quem seja o pai, importante que as brigas, pelo teste de paternidade, não atrapalhem a obra em si, né? Exatamente, Coba. E um ponto interessante que a gente vê que na prática, quando a necessidade se impõe, não tem discurso ideológico, né? Porque o PT sempre fala tão mal de privatizações, de parceria com o setor privado. E na hora que precisa, o que faz? Uma PPP. Por quê? Porque pragmaticamente o Estado brasileiro não tem dinheiro suficiente para fazer as obras que o país precisa. Então, a gente está vivendo uma situação orçamentária tão crítica que fazer parceria com a iniciativa privada é a única opção. É, na verdade, a falta de opção do governo que leva à superação de preconceitos ideológicos como esse. Então, acho que é um ponto que chama atenção. E eu queria, complementando a fala do comandante, que eu achei brilhante, sobre o quanto a gente fica paralisado do ponto de vista de avanço de infraestrutura. Isso é um dos maiores gargalos que o Brasil possui. Para o aumento de produtividade, para que a gente possa ser uma economia mais competitiva, mais pujante, a gente precisa lembrar que nós somos o mesmo país que, em quatro anos, no meio do deserto, construiu sua capital. Pingo. E hoje nós não conseguimos avançar... Não, e a gente não faria Brasília hoje. Não ia dar para fazer. Nessa configuração institucional que a gente tem, mano, uma obra desenvolvimentista como a do Getúlio, do Juscelino, que é ampliação da malha viária, industrialização do país, não ia sair de jeito nenhum. Ia ter embargo toda hora. É toda hora. Ele já enfrentou um problema tremendo com a UDN. Não foi fácil. Ele conseguiu construir Brasília suando sangue. Mas isso é... Você falou a palavra mágica. Agora a gente não conseguiria fazer Brasília hoje. Exato. E é o tipo de coisa que, para que a gente consiga sair dessa armadilha de renda média, para que a gente consiga voltar a crescer, nós precisamos destravar o Brasil. O Brasil está travado, seja pelo problema da falta de dinheiro, pelo problema do estrangulamento orçamentário, seja pelo excesso de regulação, pelo excesso de gente com o poder de caneta para embargar a obra, para fazer com que as coisas fiquem no meio do caminho. E, veja, isso não tem nada a ver com dizer que é para passar a boiada em questões ambientais. Não. Nós podemos seguir critérios ambientais rigorosos. Esse é o exemplo de uma obra, como você falou, que vai trazer benefícios, inclusive, para o meio ambiente. E a gente precisa fazer com que isso aconteça sem que o país fique travado como está hoje. Ô, Diego Tavares, parceria público-privada, só que é do PT, só que é do governo. Você acha que vai ter manifestação igual teve na Lespe? Eu posso só dar uma lembrança? Sim, claro. Por conta da dúvida que o Santista tem, é que os shoppings na nossa cidade já apresentaram várias marquetes de pontes, de túnel, e tudo isso custa muito. Uma marquete de uma ponte, uma marquete de um túnel, que é colocado em exposição, é muito caro. E é isso que traz a dúvida do Santista. Essa preocupação se vai sair ou não a obra. Mas eles querem. É um pleito antigo. É um pleito antigo. Quase 100 anos, o túnel Santos Guarujá, a ideia, pelo menos, já está para completar aí um século. Só os debates que o Sérgio trouxe aqui, desde 1970, já são mais de 50. Mas, Kobayashi, o final das contas é o seguinte, eu falo sempre isso. Tudo bem, nós temos toda essa quantidade de instituições, de gente cuidando de tudo isso. O final, o objetivo final, e o Sérgio Santana sabe muito bem disso, é a dona Maria do cafezinho. Isso vai melhorar a dona Maria que vende cafezinho na escada do metrô, é isso? Porque se a gente não governar para essas pessoas, se toda essa estrutura não for direcionada para melhorar a vida dessas pessoas, gente, nós falhamos como sociedade, como instituição, como tudo que vocês podem pensar. De fato. Agora, Diego, para te ouvir, a gente estava falando que é uma parceria público-privada do PT. Você acha que a gente vai ter manifestação dos militantes, como tivemos na Lespe, contra a privatização, contra a iniciativa privada, derrubando o vidro lá da água? Eu acho difícil. Ou essa pode? É a parceria público-privada do bem e do amor? Essa aí é quando é o capitalismo do amor, exatamente. O Coba, mas eu acho que nós chegamos aqui no belo X dessa questão toda. Você elencou aqui vários benefícios dessa obra e nessa lista faltou o benefício que é perseguido, infelizmente, não só por esse governo, mas por todos os últimos governos. Estamos falando aqui que é uma obra que não sai do papel já há muitos anos, tais como diversas outras obras, que é o benefício político. Porque tem um episódio interessante sobre o Túnel Santos Guarujá, especificamente, que é uma das obras do novo PAC. E o Lula esteve, nas últimas semanas de 2023, no Congresso Nacional, abordando deputados, senadores, para verificar a possibilidade deles destinarem parte das emendas parlamentares, as quais eles teriam direito, para as obras do PAC. E ninguém quis. Ninguém quis, porque, infelizmente, quando se fala em obra pública no Brasil, a obra pública é boa, mas ela tem que ficar pronta dentro do mandato, tem que ser entregue dentro do mandato. Então, ao invés dos nossos parlamentares investirem o dinheiro das suas emendas em obras estruturantes, como é o caso do Túnel Santos Guarujá, eles preferem comprar uma ambulância, preferem fazer um campinho de futebol, preferem ali fazer uma UBS no seu reduto eleitoral, porque é obra que ele mesmo vai entregar, que o prefeito vai colocar ele no palanque e ele vai converter isso em voto. Outra notícia que vai muito de encontro é isso que nós demos aqui no Linha de Frente. Nós temos quase 10% da Câmara dos Deputados com pré-candidatos a prefeitos em diversas cidades do Brasil. Então, nós teremos aí 10% da Câmara, não no ano de 2024, não dedicados à atividade legislativa, mas dedicados aí às suas pré-campanhas e campanhas. Então, isso vai muito de encontro a essa dificuldade que todos os governos têm de realizar essas obras que ficam prontas depois de um período maior de tempo, como é o caso do Túnel, como é o caso de praticamente toda obra que, de fato, melhora a infraestrutura no país. Então, enquanto nós não resolvemos esse problema da perseguição do benefício político de todo o ato de governo, infelizmente, nós seguiremos sem obras tão importantes como é o caso do Túnel Santos Guarujá. Agora, Mano Ferreira, vamos lembrar aqui, recapitular. Tarcísio queria isso desde quando era ministro. Virou governador de São Paulo, criou uma esperança, está aqui, está no Estado. O Márcio França também queria, ministro de Portos e Aeroportos. Ele que é de São Vicente, foi prefeito, inclusive, tem o reduto eleitoral dele na baixada no litoral de São Paulo. Perdeu o Ministério de Portos e Aeroportos, já ficou um pouco mais distante. Sobou para o Silvio Costa Filho. Manteve a autoridade portuária de Santos indicada pelo Márcio França, que é o Anderson Pomini. Ou seja, o Anderson Pomini está debaixo de um ministro, mas foi indicado pelo outro. Enfim, tem ali a sua articulação política. É muita gente para se beneficiar de uma obra pública, nesse caso. Como você acha que fica aí agora essa situação política? O Márcio França não vai conseguir ser o pai dessa criança, ele que queria ter isso, justamente porque ele, claro, foi governador, foi candidato ao governo de São Paulo e queria ter isso para entregar depois uma campanha política. Vai ficar de fora. Tarcísio também. Explica. Mas é importante, só para acrescentar, mano, além de tudo isso, deixou de ser candidato ao governo do Estado com excelentes números nas pesquisas para apoiar o projeto de gestão do governo Lula. E para apoiar o Haddad. Abriu mão para apoiar o Haddad. E foi quem juntou o Lula com o Alckmin, resultou na vitória nas eleições, ficou de lado. Minha aposta, Coba, é que filho bonito tem muito pai. Então vai todo mundo brigar pela paternidade, inclusive quem não tiver nada a ver... Quero ver quem vai pagar a mamadeira, viu? Exatamente. Quem não vai botar um centavo pela mamadeira vai dizer que trabalhou fortemente para que a obra acontecesse, especialmente quando a obra sair do papel. Mas é como disse o Diego, o importante é a foto da inauguração, a foto da assinatura da ordem de serviço. Concorrida essa foto. Que vai ter de gente querendo um espacinho ali. Haja palanque. No palanque, vai ter que reforçar o palanque para caber todo mundo. Só o palanque vai ter que ter uma licitação para construir. Mas, ó, vocês duvidam quanto? Vai ter foto de inauguração da Pedra Fundamental, vai ter foto de inauguração da Primeira Estaca, vai ter foto... Porque ninguém sabe o dia de amanhã, meu amigo. Hoje é ele que está lá e ele já tira foto, garanto dele.